Itaflex, gente, loja nova, você tem que aproveitar, porque assim, são dois meses, né, desde a inauguração, né, Fernando? São dois meses de muito sucesso, graças a Deus. Que legal, você tem que aproveitar, porque as liquidações e as promoções ainda continuam. Vamos falar de coisa boa pro pessoal no fim do ano que quer renovar e trocar o colchão. Exatamente. Qual que é a oportunidade? A nossa fábrica tá comemorando 36 anos de idade e nós lançamos esse colchão maravilhoso, com preço de guerra mesmo, molejo super lastique da Legit & Plet, box nos corinos da Cipatex, nas versões branca, areia, marrom e preto. Dá pra escolher a cor, então? Dá pra escolher quatro cores muito legais, tecido de malha de algodão, uma delícia, fresquinho e barato, né? Quanto? Dez parcelinhas de R$149,00, tá muito barato. Gente, tá barato mesmo, e olha só, é edição limitada, quer dizer, pode acabar a qualquer momento, o pessoal tá comprando demais essa edição limitada aqui, dessa versão, desse colchão aí. Agora tem uma outra opção pra você, você gosta daquele modelo maior, aqui você encontra também oportunidade com promoção, né, Fernando? Olha, nós fazemos todos os colchões no tamanho King, mas esse prêmio tá com preço campeão. Legal. Mal ensacada individualmente, da Legit & Plet também, tecido de malha de fibra natural de bambu. Maravilhoso. E tá um sucesso, viu? Tamanho King, R$1,93 por R$2,03. Não, essa peça realmente é um luxo. Quanto que tá saindo? R$2,990. Esse preço em até dez vezes. Gente, preço ótimo, pode comparar, que é o menor preço que você encontra aqui na Itaflex. Lembrando que também tem aquela promoção dos diversos colchões, várias unidades, o pessoal comprou bastante, mas ainda tem, gente, pra você aproveitar, né, pra trocar logo aquele colchão. Exatamente. Ó, é uma pilha que nós fizemos de colchão de casal, a partir de R$599 e tá um sucesso, porque toda vez a gente tem que repor, viu? Que maravilha, gente! Então vem e aproveita, Loja Nova Itaflex, você tá esperando? Fala o endereço pra gente, Fernando. Avenida Nossa Senhora do Carmo, esquina com Rua 1. Legal, e o telefone? É 2533 1525. É Itaflex pra você aproveitar. Vem, gente!